Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome, vocês sabem, é Jorge Roupão, eu tô aqui em Curitiba, hoje é sábado 11 de junho de 2022, 5 graus, 5 graus nesse sabadão, finalmente o sol aparece, mas tá bem frio, então vou chegar ali na feira do Juvevê, que fica a duas quadras de casa, comprar uns vegetais aí e vamos lá, beleza? Segue o sabadão, hoje é dia de pré-prova, pré-prova, amanhã prova, amanhã meia maratona de Curitiba, então vamos lá, aproveitar pra ir cedinho na feira, são 8h10 da manhã, que aí é mais tranquilo, bora lá! Eu gosto de vir mais cedo porque nesse horário é bem tranquilo e a gente ainda tem umas frutas com maior qualidade, né? Então, primeiro eu dou uma passadinha pra ver o que tem disponível, ter uma noção dos preços, né? Eu não sou muito daqueles de ficar economizando um, dois reais, assim, sabe? Eu vou pela aparência mesmo do produto, pelo atendimento, hoje a Patrícia não tá comigo, ela tá dando aula, quando eu venho com ela a gente demora bastante, porque ela escolhe mais, e eu sou mais daqueles de ir direto ao ponto. Então vamos comprar alguma coisinha aqui, e aproveitar que tá mais sossegado, vamos lá! Vamos ver um, vamos ver um, se dá um pega! Domingo lá! Eu quero um pé, um pouquinho mais... Boa, aqui tem o frente pra vocês, né? O problema é acordar quase quarenta horas, sair do bar, né? Amanhã tem a corrida, tem a corrida ali no Centro Cívico, tô danado amanhã, é meia maratona mesmo. Ah, mas isso vai ser bom correr aqui esquina! Dois graus, o problema é acordar quatro e meia, né? É, amanhã você já acorda assim, né? E aí, durma, já vai direto! É, durma, já vai se aquecendo já! Sai do bar, né? Sai do bar e ir direto! Aí já tá aquecido, já tá aquecido, já tá a caixa, já sai do bar, já não pensa, né? Já vai, já não pensa. Pessoal, bom final de semana pra vocês, obrigado, valeu! É, caros amigos, hoje não teve pastel. Essa câmera GoPro aqui tá meio estranha, às vezes ela não quer funcionar, aperto, ela não liga, aí eu tenho que tirar a bateria, colocar de novo, daí ela liga, tá bem estranha. No fim das contas, fiz um monte de compra aí e passo em vários lugares, né? Como vocês viram, escolho, dou uma olhada primeiro e depois eu vejo o que eu acho melhor de pegar em determinado lugar. Eu preferi que fosse tudo num lugar só, né? Mas, infelizmente não é possível, mas é isso aí, vamo lá, segue o sabadão, agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai tá a parada pra amanhã pra gente correr, bora! Galera, final de tarde aqui em Curitiba. Tá frio, tá frio e tá vento! Vamos torcer que amanhã não esteja esse vento todo, porque frio a gente já sabe que vai tá, vai tá aí na casa dos 2, 3 graus, como todo mundo já deve tá sabendo, né? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou correr essa prova, né? Até porque ela exige uma logística um pouquinho diferente, porque eu preciso chegar até o local da prova. Eu moro relativamente perto, né? Dá quase dois quilômetros até a largada lá no centro cívico. Então, eu vou sair com essa roupinha que eu tô aqui, né? Mas por baixo já o fardamento de corrida, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Qual será o meu fardamento? Começando pelos pés, começando pelos pés Roca Rincon 2, tá? Tênis bem leve, eu não lembro se eu já fiz review desse calçado aqui, tênis que eu gosto, testado e aprovado em treinos mais longos, assim como é o caso da meia-maratona. Nos pés, meias da Rupi, também já testadas com esse calçado e nos pés também um anti-atrito, né? Uso anti-atrito aqui. Tá? Subindo um pouquinho, shorts. Não vou de calça não, eu tenho esse shorts aqui, velho Paraná aqui, tem uns quase 10 anos esse shorts aqui. É um shorts de muita estimação e eu sei que funciona super bem, não me causa atrito, não me incomoda, sem assaduras, ele não é... tem um suporte ali, né? Pros países baixos ali não ficarem balançando, então não precisa correr de cueca. Então, eu gosto muito dele. E aí, né? Em seguida, o cinto. Vou correr com o cinto da Unid e aqui tem os géis, né? Que eu vou levar aqui no bolsinho. Ele já vem com porta número, tá aqui o numeral, né? Dentro dele também, muito provavelmente, eu leve essa bandana aqui, né? Alguns chamam de buff, mas não é buff, é bandana. E um anti-atrito aqui sobre essa lente. Vai que, né? Preciso passar, dar alguma bolha, alguma coisa assim, uma eventualidade, uma assadura. Tenho ele na mão. E um corta-vento que eu vou utilizar, vou levar no cinto, na parte de trás ali, também junto com o celular, né? Corta-vento. Se, de repente, estiver ventando mesmo, eu não conseguir me aquecer nos primeiros quilômetros, vou vestir e não tem problema algum, né? E aí, na parte superior, o que que eu tenho aqui? Camiseta, vou correr com a regatinha da equipe aqui, da ML Mix Ram. Gosto de correr de regata mesmo com esse frio aí. Por quê? Porque aí vai ser acompanhado dos manguitos, os manguitos Mauro Ribeiro, que tem pra vender lá no Jamor Bikes, tá? Esse manguito aqui também, corri e é tranquilo. E super importante, que é o mais importante, eu acho, de todos os equipamentos de vestuário pra corrida, são as extremidades. Então, utilizar essas excelentes luvas aqui da Kesua, né? A marca lá, da Decathlon, acho excelente essas luvas aqui. Já corri também, temperaturas negativas com essa luva aqui, funciona bem. E um gorrinho também da mesma marca, né? Essa aqui é a Kalenji, a mesma marca de corrida da Decathlon. Então, esse gorra aqui deve ter uns 10 anos. Então, é pouca coisa mesmo, né? Não vai ter boné, não vai ter viseira, vai ter osocrão aqui, para brisas e fusão pra vocês. Então, combinado, porque a gente larga às 6 da manhã, ainda na escuridão. Corro com ele lá em cima, depois o sol vai nascer com mais ou menos uma hora de prova. Então, vou precisar, acho interessante colocar um óculos pra terminar, fazer a parte final da corrida. E eu tava esquecendo, esquecendo um detalhe aqui que eu vou mostrar pra vocês aí. Pera aí, acelera o vídeo, acelera o vídeo, grupão! Agora sim, estou confortável e quentinho. Esse plasticão aqui, cara, acabou de voltar aí das... As jaquetas nossas acabaram de pluma, acabaram de voltar da lavanderia. E, pô, esse plasticão aqui eu vou usar, cara. Sabe como? Sabe como? Na hora de deixar as coisas no guarda-volume, né? Como eu disse, vou com essa calça que eu tô aqui, com aquela jaqueta, uma segunda pele. E, por isso, ele fica no guarda-volume e eu já vou ficar pronto pra correr. Só que ainda tem um tempinho, né, da largada e tudo mais. Então, o que que faz? Coloca esse sacão plástico aqui e vai lá pro funil da largada, fica esperando e você fica, né, congelando por menos tempo, né? Sobe um pouquinho, ajuda a reter um pouquinho do calor. Tá combinado? É assim que vai ser. Aí depois, pô, você larga, né? Pô, aqui, gente. Ó, arranca isso aqui e tá tudo certo. Dispensa no lixo e... Perfeito, não precisa ficar tirando blusa, amarrando na cintura e tal. É isso aí, bem old school. Beleza, galera?